A CIDADE NO BRASIL Nossa amor de pichiclete, grudando e não lembro mais Então é tipo um pincete, tô pensando em te ver Porque eu sou tipo SpaceX, quero frio nas idros Abre forte contra o T-Rex, por causa do Romeo e Julieta Eu sou frio, tipo shark, vai ser quente Tipo um ano que não olha pra mim, sorrindo Viste que é meu chão, um, tem mim, rádio chico E não tem mim, rádio chico, não tem mim, rádio rádio Seixando, trepa um pouco, não deixa eu puxar Eu te mostro meus sonhos pra você ver com a passagem Se Deus expulsarem da terra, a gente vai pra Marte Eu te amo, cê sabe que a gente tem clima E quando a gente tá na pare, aproveita a eficácia Aí se o mundo for com...